O nível desta represa que faz parte do sistema da cantareira, eu não vou falar por você, você pode dar uma olhada. Eu penso que não chega a 5% a menos que o potencial da represa. Eu penso que beira os 96% de capacidade da represa, embora no site oficial da Sabesp, está lá bem claro, o registro oficial do nível de água desta represa. Mas quando você vem aqui para olhar, e qualquer pessoa pode vir aqui, fica próximo a Mariporã, vai ver que se tiver menos 5% é muito, porque o nível está exatamente onde sempre esteve. Então, o que mostra que há realmente uma manipulação na informação através da grande mídia, interessada em vender a água. A ideia não é a outra, senão a Nestlé tomar conta da água, ou possivelmente a Coca-Cola. Quando eles forjam mentiras desse tipo. Para vocês que moram aqui, baixou alguma coisa ou praticamente não baixou nada? Um pouquinho, né? Chega o quê? 5%? Então, mas você vê a marca d'água lá, é lá que ela pega. Não é isso? Ali tem o quê? Ali um metro ou não? Não chega um metro. Então, se não chega um metro em todo esse rio que é grande, de onde fizeram a represa, então você vê que o volume d'água não diminuiu nem 5%. Não é verdade? Agora, uma coisa interessante, que é bom observar, é o seguinte. No jornalismo, o jornalista quando sai da redação para fazer uma reportagem para a rádio, para a televisão, ou para qualquer lugar, para o jornal, ele vai buscar os aspectos da notícia. Então, a notícia qual é? A notícia é crise hídrica em São Paulo, falta d'água em São Paulo. Então, quando o repórter sai da redação, ele já sai com a determinação de buscar este aspecto da notícia. É por isso que quando você vê na TV, você só vê o local que eles secaram de propósito, para poder dar notícia para a televisão. Pergunta, se querem falar de crise de abastecimento d'água em São Paulo, por que mostra só aquela represa lá em cima que eles secaram ela? Por que não mostra essa? Por que o governo vai buscar volume morto d'água, da poça lá em cima, se não for para os holofotes e para as câmeras da televisão? Porque se a televisão fosse realmente a favor do povo, viria e filmaria aqui. E diria, olha, a crise d'água existe porque, na verdade, é um complô, é uma armação para vender a água para Nestlé e para Coca-Cola. Para que a população não tenha mais acesso à água igual tem hoje. Tem pessoas ali, o pessoal pega água aqui, né? Então as pessoas daqui de perto vêm pegar água aqui. Mas com isso aqui sendo da Nestlé, já era. Isso aqui sendo da Coca-Cola, porque uma das ruas vai assumir, já era. O povo não vai poder entrar porque é propriedade privada, é igual hospedagem, igual as rodovias. Não muda. Deixaram as rodovias todas se estragar na década de 60 e 70. Para quê? Para o povo ser obrigado a pagar pedágio na mão de maçom, da maçonaria, das lojas maçônicas. Então todo pedágio hoje é administrado por maçons. Você quer o direito de ir e vir? Eu saí do centro de São Paulo e vim aqui. Eu paguei pedágio. O meu direito de ir e vir foi embora, porque a rodovia foi privatizada. Mas rodovia, se você não quiser viajar, você não viaja. Fica em casa. Ninguém é obrigado a viajar. Mas água? Água todo mundo é obrigado a beber. E quem fabricou a água? Foi o cara que fabricou a rodovia? Não, olha lá. Foi quem fabricou o céu e as nuvens. Foi esse que fabricou a água. Mas eles estão de pronto, de imediato, num assalto terrível, para tomar a água da gente. E vão tomar a água da gente. Por quê? Porque quem comanda isso é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro são 13 famílias. São as famílias Rockefeller, Rothschild, família Kinsch, família Bush. São as famílias que mandam no mundo. A coroa britânica, o Papa, o pessoal do Vaticano, o pessoal dos Emirados Árabes. São esses que mandam no mundo. E quando esses caras mandam no mundo, eles tomam a água da gente, assim, de assalto, mentindo para todo mundo. Porque o morador daqui, o morador daqui, eu até imagino que as redes de TV não gostam de passar matéria sobre água aqui. Porque o povo vem aqui e vê que tem água. Mas você vai, por exemplo, para fora do Brasil, onde a Nestlé existe, que é na França. Os caras lá estão só malucos. Eles ficam na televisão só olhando. Botaram mais uma reportagem a nosso favor. Nós vamos roubar a água do Brasil. Nós vamos tomar de assalto a água do Brasil. Por quê? Porque o povo de fora acha que isso aqui está tudo seco. Você vem aqui, você molha a mão aqui, ó. Isso aqui não está seco. Isso aqui é água. Mas para o povo que só vê aquela lá de cima que eles escoaram a água, o povo que está fora daqui acha que não tem água em lugar nenhum. E o que é isso aqui, meu Deus do céu? Precisa fazer obra de restauração de volume morto para pegar uma água da poça lá de cima, tendo água, nas outras represas que compõem o sistema cantareira? Mas por que eles foram lá em cima, lá de cima e esgotaram ela? Para ter imagem, para filmar. Por que na Segunda Guerra os caras colocavam tanque de borracha no deserto? Se não para o avião passar em cima filmando e dizer que os Estados Unidos estavam atacando e que era forte e que ia vencer a guerra. Eles sempre fizeram isso. Não tem jeito. Por que eles colocaram o cara filmando o World Trade Center quando eles implodiram o World Trade Center? Por que eles fizeram isso? Os caras estavam ali filmando por acaso. Não, porque eles iam explodir o World Trade Center para poder justificar a invasão lá na Líbia. A invasão no Afeganistão, a invasão no Oriente Médio. E para poder criar a lei que criaram nos Estados Unidos, que é a lei que derruba a Constituição e cria uma lei marcial disfarçada, que é o ato presidencial, o ato patriota, assinado lá pelo presidente Bush e referendado pelo Obama. Mas o povo não sabe de nada, porque o povo só fica na frente da tela vendo. Se o povo ficasse atrás da tela, produzindo por uma hora, saberia de muito mais coisas, porque o povo acha que a televisão trabalha para o povo. Mas o povo não deu um centavo sequer para poder manter a TV. Não imagina que ela foi criada e é mantida pelos donos do mundo, os mesmos que patrocinam as campanhas eleitorais e que elegem quem eles querem para poder comandar. O povo brasileiro ainda não percebeu que o sistema não trabalha para o povo que é CPF, trabalha para a CNPJ, para instituições. E quando abre o capital brasileiro e abre o Brasil, arreganha as pernas para as empresas americanas. Então agora eles estão de olho em tudo no Brasil. E o que há de mais valioso no Brasil, se não a vida? A vida é isso aqui, é a água. A água cai do céu, é papai que dá. Agora, por que Bill Gates está dando água de fezes para as crianças na África enquanto isso? Por que a máquina de extrair a água do ar? A coisa mais fácil do mundo é você transformar ar em água, porque existe a umidade relativa do ar. Por que ainda não industrializar uma máquina que você pode comprar no ponto frio e levar para sua casa e fazer o ar virar água? Que é tão simples. Por que até mesmo dessalinizar a água do mar, que é feito pela marinha para tomar água dentro dos navios, para suprir a piscina daqueles iates lindos transatlânticos, eles dessalinizam a água do mar e bebem ela. Mas por que não falam isso para o povo que dá para dessalinizar a água do mar? Para poder dizer que aqui está vazio. De criar a regra de três. Ação, reação, solução. Qual é a ação? Olha, em oculto esvazia tudo para poder filmá-la em cima. Agora, qual é a reação? Olha, gente, eu não posso ficar sem água. Eu elegi os vereadores e deputados. Eu não vou ficar sem água. Então, qual a solução? Primeiro, multa. Acréscimo no preço. E depois, olha, precisa de obra de contenção, precisa de obra de estruturamento, precisa de obra de tudo e não tem dinheiro. Entrega para a iniciativa privada. A Coca-Cola vem e pega. Eles têm dinheiro. A maior fábrica da Coca-Cola está aqui perto. É a maior fábrica da Coca-Cola da América Latina. Como não falta água para eles? Não falta porque eles sabem onde buscar. Está tudo aqui. Isso aqui é Cantareira. Isso aqui não é outro lugar. Eu não estou indo fora de São Paulo, fora do sistema Cantareira, para falar mentira. Está aqui os vizinhos. Pode gritar. É Cantareira ou não é aqui? Cantareira. Está os vizinhos aqui, moradores aqui, que sabem. Aqui é Cantareira. Cantareira. Faz parte da Cantareira. Então eles sejam justos. E não diga que o sistema de abastecimento da água em São Paulo está comprometido pela Cantareira. Diga que é pela represa lá de cima. Aí beleza. E mesmo assim, você vê o mapa hoje, você tem internet. O Rio Paraíba do Sul nasce lá. E eu passo para o Rio de Janeiro e para São Paulo sempre. E eu nunca vi em 2014 aquele Rio Paraíba do Sul abaixo do nível. Pelo contrário. Fizeram até uma usina hidrelétrica lá porque é muita água que tem lá. Então, de onde vem a água do Rio Paraíba do Sul se não dessa represa mais acima? Que eu nem lembro. Qual o nome da represa tem lá em cima? É lá de cima daquela represa. Lá eles esgotaram a represa. E quando a televisão vai filmar, filma essa. Olha, eu trabalhei muito tempo nisso. Eu cansava de sair da redação. E naquele momento que eu saía, era dito para mim, o aspecto da notícia que você tem que trazer é esse. Você não vai dar a notícia, você vai trazer o aspecto da notícia. E qual o aspecto da notícia envolvendo a água em São Paulo? É que tem falta. Então, eu não posso filmar aqui. Um sistema mentiroso, capitalista, em favor dos milionários de fora, que nem daqui são, contra os brasileiros. Eu conversei com os populares, moradores da região, e todos que falaram comigo agora confirmaram que o nível aqui deste setor aqui da represa, que é Cantareira, aqui é Cantareira, ele está um pouquinho abaixo, mas não chega a 5% do volume d'água normal. Está um pouquinho abaixo. Mas eu perguntei para eles, por que será que vocês nunca viram a televisão quando fala da seca e da falta d'água em São Paulo? Mostrar aqui a represa de vocês. Porque se eles mostram naquelas fotos que só tem uma pocinha d'água aqui, uma ali e uma lá, qual a proibição que há na televisão de vir aqui, por exemplo, e filmar esse setor que é uma represa da Cantareira? Mas, ô Rubens, eu estou vendo daqui é pequeno. Não, meu amado. Isso aqui, como toda represa, são rios. Então, aqui é um rio que foi represado lá na frente. Foi fechado a barragem dele e ali fica o local que a água desce para outras partes do sistema Cantareira. Mas isso aqui é um rio. Esse é apenas um rio dos rios que compõem o sistema Cantareira. As pessoas que estão aqui, elas têm ciência na mente delas que está tudo seco para cima. E que aqui também está seco, mas aqui o popular daqui nem pera para pensar. Como todo mundo do sistema, todos nós, gado, não paramos para pensar. Então, eles acham que secou tudo e só falta secar aqui. Essa é a mentalidade do cidadão daqui. Mas aqui está muito cheio, como eu dizia, que é um rio. Então, nós estamos aqui num trecho dele pequeno. É que não dá, não tem como eu pegar o carro e sair percorrendo a margem dela toda e mostrando a extensão disso aqui. Que é muito grande. É isso aqui que você está vendo, mas numa amplitude muito maior. nós estamos agora no mapa do satélite, olha, neste exato ponto daqui. Olha aqui onde eu estou agora, por exemplo. Neste ponto aqui que eu estou. Então, neste ponto aqui, você vê que é só um pedacinho dessa represa toda que é muito grande. Porque onde tem água não nasce capim. Só nasce capim de onde bate o sol para cima. Então, de onde é a margem d'água para baixo, ali fica meio avermelhado. E você pode olhar as margens, como tem uma beiradinha ainda, muito pequena. Eu não sei, Amado, se vai dar para dar um zoom lá. Olha lá, as águas aqui estão só um pouquinho abaixo da copa das árvorezinhas. Que é a árvore tipo de igarapé. É a árvore que dá a margem da água, olha lá. Dá para ver uma beiradinha muito tênue. Eu falei de um metro, o rapaz aqui me corrigiu, o morador falou, tem menos de um metro. Abaixo do nível. Então, você vê, porque se aqui é cantareira e aqui é cantareira, não tem como dizer que não é. Aqui é uma base da cantareira. As placas da Sabesp estão aí por todo lado. Olha, os carros da Sabesp, da empresa de água, passam nessa rua aqui o tempo todo para lá e para cá. Porque aqui é uma das regiões. Você vai logo ali na frente, está escrito ali, área de preservação de mananciais, proibida a entrada. Sabesp. Aqui é cantareira, gente. Parece que você está vendo aí um maluco aqui falando. Um idiota, uma besta quadrada. Mas você está vendo aqui alguém que está aqui e vê que isso aqui é a cantareira. Mas olha como está aqui esta parte do sistema cantareira. A pergunta é, se os caras estão investindo em volume morto, desse tamanho, tirando água de barro, como você viu nas imagens, da inauguração, daqueles poças d'água lá de cima, por que estão fazendo tirar água da lama de lá? Se enquanto isso, olha como é que está aqui. Aqui faz parte do sistema. Por que então não utiliza esta água? E por que a pior notícia de todas, que eu queria que você parasse para pensar, é o mais incabível. Se a televisão vai dar notícia de falta d'água e os jornais vão publicar fotos, por que não tiram fotos daqui? Aqui é cantareira. Olha que água linda e maravilhosa. É uma água clarinha, o pessoal se aproveita até para tomar banho, para se banhar nessas águas, aqui os populares moradores da região. Então, é muita água que tem aqui, isso não é pouca água. É muita água e é a água da cantareira. Eu vim aqui e mostrei para você, porque o que a TV não mostra, você vê aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto